Olá pessoal, tudo bem meus amores? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarot e vamos falar agora com o signo de câncer. Câncer e por benção da espiritualidade está caindo uma chuva tão gostosa. Não sei se dá para vocês ouvir o barulhinho, mas está caindo a aguinha dos céus aqui no momento da leitura de vocês e é uma leitura de São Valentim, é uma leitura específica aí para o amor. Então dia 14 nós comemoramos Valentine's Day, que é o dia internacional do amor, né? E essa semana as leituras serão específicas aí para falar um pouquinho sobre o amor na nossa vida, que também é importante, né? É muito importante. Então bora lá para a sua mensagem, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. Não esquece de deixar para mim o seu like e também compartilhe esse vídeo com os cancerianos que você ama, ok? Querida espiritualidade, qual a mensagem para o amor, para o signo de câncer? Qual a mensagem, vibrações e energias para o amor, para os meus céus cancerianos, filhos da lua. Uau, temos aqui a energia da deusa Ostara. A deusa Ostara, ela representa a primavera. Então é o momento em que termina o inverno e vem a primavera, né? A primavera é um desabrochar, para a primavera é a estação das flores, da beleza, está muito ligado ao arquétipo do coelho, que representa a fertilidade, a abundância, a fertilidade. E aqui a deusa fala para você, ó, o inverno terminou. Ou seja, o inverno às vezes representa o momento de reclusão, o momento aonde nada acontece, o momento onde a gente entra na caverna, o momento às vezes onde fica tudo escuro, tudo meio esquisito, né? E aí termina o inverno, vem a primavera com toda aquela exuberância, com toda aquela vida, né? Então eu acredito que a espiritualidade esteja falando isso para vocês. Olha, o tempo de reclusão acabou, o seu tempo de espera da deusa Ostara. Ostara vem dizer que você já passou o tempo suficiente em introspecção e que está pronta e a semente nutrida neste período pode florir. Ela te convida a sair do inverno e ver o sol que brilha. Ostara diz que é um novo dia e uma nova etapa na sua vida. Floresça e receba o presente do inverno agora na primavera da sua alma. Então, câncer, isso diz que o amor, as emoções, talvez se você já está em um relacionamento e o relacionamento estava meio down, né? Não, meu relacionamento estava ótimo, maravilhoso. Cíntia, legal, beleza, vai melhorar. Então, essa energia, ela fala dessa alegria, dessa exuberância, desse colorido e que as coisas no amor, elas vão melhorar para você, né? Que você pode se alegrar, que você já pode começar aí a sentir o calorzinho, o quentinho da vida, que com certeza um tempo de introspecção, um tempo de espera, um tempo de amadurecimento, talvez um ciclo kármico na sua vida finalizou. E agora, o amor desabrocha, as coisas melhoram, né? E o relacionamento melhora aí na vida de vocês. Bora lá. Mensagem dos anjos do amor e do romance para câncer. Anjos do amor e do romance para o signo de câncer. Então, olha só, aqui fala de cura em relação a problemas emocionais e pode ser que esses problemas, eles estão relacionados, né? A sua família, a sua infância ou até mesmo a sua ancestralidade. Então, aqui fala que a sua vida amorosa, ela se beneficia quando você perdoa. Quando você perdoa os seus pais, quando você se perdoa, quando você perdoa o seu passado e não fica presa ao seu passado, não fica preso ao seu passado, tá? Provavelmente, né? Muitos de vocês passaram aí ou estão passando por esse momento de cura, cura interior. Muito de cura interior. Aqui fala, câncer, que muito em breve, mas muito em breve, aquilo que você deseja vai se manifestar. Aquilo que você decidir ter na sua vida, aquilo que você escolheu, aquilo que você escolher, vai se manifestar. Vai vir até você, tá? Seja uma pessoa, uma nova pessoa, seja algo dentro do seu próprio relacionamento, caso você esteja em um relacionamento. Essa carta aqui, na hora que eu tava embaralhando, ela caiu no chão, eu não quis pegar ela, ela veio, ó. Então, aqui fala de finanças e carreira, né? Tome bastante cuidado, porque pode ser que, às vezes, o trabalho ou assuntos financeiros estejam atrapalhando o seu relacionamento ou atrapalhando aí a sua vida emocional ou a sua vida em relação ao amor, né? Tipo assim, se você estiver sozinho, né? Eu não vejo indicado você se relacionar com alguém que é do seu ambiente de trabalho. Isso pode te trazer problemas, pode te trazer aí uma certa complicação. É o que eu sinto, tá? Então, assim, nós temos pilares importantes na nossa vida. E muitas vezes a gente abre mão do amor, da família e tudo, pra poder investir 100% em ganhar dinheiro no trabalho e na carreira. Só que isso cria o quê? Um desequilíbrio na nossa vida. Então, aqui fala o seguinte, tome bastante cuidado, tá? Equilibre os seus pilares. Trabalhe, ganhe dinheiro. Isso é importante, isso é lindo, isso é necessário, a gente precisa. Até porque não tem relacionamento que se sustente sem ter dinheiro. Todo mundo sabe disso, todo mundo aqui é adulto. Não precisa explicar o beabá pra ninguém, a gente pode falar claramente, né? Então, a gente sabe que uma das grandes causas de fracasso aí em casamento, relacionamento, é esse fator dinheiro. Mas, a gente precisa ter um equilíbrio. A gente tem que ter maturidade o suficiente pra ter um equilíbrio e sustentar também os nossos relacionamentos e nos importarmos também com o amor. Que é, assim, muito importante na nossa vida, tá? O que mais temos para o signo de câncer? Sentimentos românticos, ó, que lindo. Você precisa viver isso, né? É a essência de câncer. Câncer precisa viver o romance, viver o carinho, viver o amor. É, câncer precisa disso. Na verdade, todos nós precisamos. Mas câncer é um signo muito romântico, é um signo muito emocional, né? É um signo que, se ele não expressar o amor, ele adoece. Adoece. Então, se câncer não tiver aquela troca, dar e receber, né? Ele adoece, tá, meu bebê? Então, aqui fala pra você explorar os seus sentimentos, expresse os seus sentimentos, não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha vergonha, tá? De expressar aí, né, toda essa potência que você tem dentro de você, tá? Vamos ver aqui mais mensagem para câncer, sol, lua e ascendente, amorzinho, para os meus cancerianos. Uh, agora eu pego, né? Aquela hora eu não quis pegar. Agora eu pego. Então, amores, aqui fala que você vai decidir. Então, é como se você precisasse decidir algo, né? Você tem as chaves, né? Então, você abre e você fecha. Aqui fala de você ter decisões e de você ter o poder de decidir. Eu acho isso muito legal. Porque é como se fosse maturidade, né? Você escolhe quem você deixa ficar na sua vida, você escolhe quem você deixa entrar na sua vida. Aqui fala de um amor que te traz um equilíbrio, te traz um balanço. É uma chama gêmea, é uma pessoa que te completa. Pode ser que você já esteja com essa pessoa e, assim, os problemas que vocês estão passando, eles são problemas que vão ser resolvidos. Todo relacionamento tem conflito, todo relacionamento tem ajustes a serem feitos, né? Nada, nunca, sempre é só lua de mel, é só cor de rosa. O que faz a diferença é como a gente trata esta situação, né? E aqui fala, ó, de declarações de amor, né? Ou alguém aqui, sabe, flertando com você, dando like aí, né, nas suas redes sociais. Ou mesmo expressando, né? Falando pra você, ó, eu te amo, eu gosto de você, meu amor. Então, existe aqui um romance, existe aqui coisa boa para câncer, tá, meus bebezinhos. Aqui fala pra você dizer não pra aquilo que não é bom pra você e pra aquilo que não é bom para o seu relacionamento. E aqui fala de alguma pessoa te stalkeando, alguma pessoa te vigiando, mas não é algo legal, hein? Não é algo legal. Então, o que eu sinto? De repente, você está em um relacionamento e vem alguém aqui te paquerando de bobeira do nada. Então, ó, se o seu relacionamento é bom, né? E eu acredito que seja, porque, assim, ninguém fica num relacionamento ruim, né, gente? Não tem motivo. Então, assim, diga não, tá? O que eu sinto é isso, diga não pra aquelas pessoas bem setiunzeira, pra aquelas pessoas, sabe, que tem nada pra te oferecer e ainda fica fuçando aí na sua vida. Então, manda pegar o beco bonitinho. O que chega pra você que está sozinho é uma pessoa que te completa e que te traz equilíbrio. Não vem ninguém que te desequilibra, que te deixa insegura e insegura, tá? Vamos lá. Energia para câncer. O que câncer está, qual energia câncer está vibrando, emanando aí no amor? Qual energia? Uau, rainha de ouros, ó. Vocês estão com energia bem legal, viu? Rainha de ouros aqui fala do empoderamento, do ter, do desejar ter, né? Algo seguro, relações seguras, relações prósperas, relações estáveis, né? Então, gostei aqui dessa vibração. É uma frequência que te ajuda muito a manifestar, a materializar. Quais são os obstáculos? O as de ouros. Para algumas pessoas aqui, pode ser, talvez, o novo. O as de ouros, ele fala muito dos novos caminhos, né? Então, talvez, vocês estejam com dificuldades de receber uma nova pessoa na sua vida, abrir espaço para coisas novas, modificar, inovar dentro do relacionamento. Para muitas pessoas aqui, pode falar exatamente dessa parte financeira e material. Que é uma parte que pode estar influenciando muito aqui dentro do relacionamento. Tá? Vamos ver aqui quais são os medos. Nós mutando aqui energia. Quais são os medos de câncer? Três de copas. Não ser feliz. Qual é o seu medo? Muitos de vocês estão aí com medo de não serem felizes, né? De não viverem a vida, de não terem alegria, de não terem uma família. De não ter paz, talvez, na sua família. Paz no seu relacionamento. Muitas pessoas estão em relacionamentos longos. Estão com medo de não se casar. Não oficializar esse relacionamento. Não assumir o relacionamento. Esse obstáculo aqui pode muito ser a insegurança dentro do relacionamento. Ou talvez até vocês se sentindo meio que desvalorizados dentro do relacionamento também. Qual o desejo dos câncerianos? Qual é o verdadeiro desejo do signo de câncer? Muitos também têm medo aqui de estar sendo traído. Ai, que delícia. É o seu desejo. Dois de copas. Tudo que câncer quer é viver um amor verdadeiro. É ter alguém que veja em você uma pessoa de valor. Que veja quem você é, a pessoa incrível, maravilhosa, preciosa. Tudo que câncer quer é ter aí essa cumplicidade, essa troca, esse encontro, essa conexão maravilhosa de almas gêmeas. É alguém que te ame de verdade, é alguém que te valorize de verdade, né? Muito lindo. Qual o conselho do universo para câncer? Oito de espadas. Oito de paus, perdão. Então aqui é uma carta de grande energia, tá? E pra mim, essa mensagem, ela fala o seguinte, olha. Faça aquilo que você sente que precisa fazer, segue o fluxo da vida. Eu sinto que vocês vão ter aí grandes acontecimentos nos próximos oito dias, tá? Eu sinto que o mês de agosto vai ser um mês marcante pra vocês em relação ao amor. Anota isso na agenda de vocês. E eu sinto que vem aí também surpresas. Surpresas que vão movimentar o seu campo afetivo. Aqui a gente tem pombas. As pombas, elas são o arquétipo que representa paz. Então são movimentações que vão te trazer paz, vão te trazer respostas positivas em relação ao amor, tá? São coisas que o oito de paus é muito rápido. Então é assim, ó. É rapideste. Energia rápida. E aqui temos um rei de paus que traz a energia da conquista, tá? Vocês estão puxando pessoas de Ares, Leão e Sagitário, Touro, Virgem ou Capricórnio. Então o rei de paus é a conquista, né? É a sua conquista. É aquilo que você deseja, você conquistando o que você deseja no amor, viu, Câncer? Então energia ótima, né? E a Deusostaro fala ali pra você, ó. O tempo de reclusão de inverno, de seca, acabou na sua vida. Assista essa mensagem mais de uma vez, absorva bem, anota bem. Presta muita atenção porque ela trouxe vários pontos importantes aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijo, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.